Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Rendo. O atacante Ronald, que se recupera de uma cirurgia no joelho realizada no mês passado, teve seu contrato renovado com o Leão. O jogador tem um aumento salarial, um vínculo maior com o clube e uma moradia. Ronald estava morando no Baenão, mas com a contusão, cirurgia e a rotina de fisioterapia na recuperação, o Remo ajustou seu salário e estendeu seu vínculo contratual, que antes era até o final da temporada 2023, mas agora passa a ser até o término de 2025. Para ajudar na recuperação do atleta, a diretoria do Remo deu ao jogador uma moradia, para que ele fique mais próximo dos familiares na capital paraense. Ronald passou por um procedimento cirúrgico no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não jogará mais nesta temporada. De acordo com o chefe do DM Azulina, Jean Clay, o tempo estimado de recuperação do jogador é de oito meses. O jogador completará 20 anos no próximo dia 10-08. Sua trajetória no Leão iniciou na base, em 2019. Em 2020, fez sua estreia na equipe profissional, contra o Carajás, no Baenão Notado, pelo campeonato paraense, finalizando a temporada com oito partidas. Na temporada seguinte, atuou em 20 jogos com a camisa azulina e marcou seu primeiro gol como profissional, na Série B, diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte. Em 2022, o atacante realizou 15 partidas e acabou se contundindo contra o Floresta, no Baenão, pela Série C. No currículo, Ronald possui um acesso para a Série B do Brasileirão e o título da Copa Verde, ambos em 2021, além do Campeonato Paraense de 2022. Valeu Fenômeno Azul. Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Rio. Obrigado por se inscreverem e 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 se inscreverem. Obrigado.